Lá nasceu o poema de estrelas Que se brilhe, linda mar, boa é a areia Que se brilhe, espalha nesse mundo fora Sol, a cima, terra, povo, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra, sal, cheio de amor Tem batu, tem funanã Oito, a cima, terra, sal, cheio de amor Temor na tem coladeira Tem batu, tem funanã Oito, a cima, terra, sal, cheio de amor Oito, a cima, terra, sal, cheio de amor Lá nasceu o poema de estrelas Que se brilhe, linda mar, boa é a areia Que se brilhe, espalha nesse mundo fora Sol, a cima, terra, povo, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra, sal, cheio de amor Tem batu, tem funanã Tem batu, tem funanã Espalha nesse mundo fora Sol, a cima, terra, povo, cheio de amor Temor na tem coladeira, terra, povo, cheio de amor Tem batu, tem funanã Tem batu, temもの cara Tem batu, temanten Tem batu, tem